Na rua Gerson Farias dos Santos, no bairro Porto Dantas, basta uma simples chuva e a via fica assim, completamente alagada e intransitável para os moradores. A dificuldade é a rede de esgoto que não tem, a lama que é uma coisa triste que a gente não aguenta mais, e pessoas prometendo na política e nada, até esses anos todos que eu moro aqui, os 14 anos mais ou menos, é a mesma coisa, cada vez mais pior. Quando não é a água da chuva, é o esgoto que se acumula na rua. Segundo os moradores, a via não possui saneamento básico e por isso decidiram instalar por conta própria canos para escoar o esgoto. E quando há entupimento, é o seu Horácio, morador da rua, que coloca a mão na massa. Tem que meter o vergalhão para desentupir, arrastar, limpar, varrer, jogando água por pés, água de fósforo e tudo. Eu e minha mulher, que é o maior sacrifício do mundo para a gente fazer esse trabalho. Na rotina do dia a dia, são muitas as dificuldades para os moradores, como um simples embarque no veículo. Quando utilizar carro de aplicativo, a gente chama, a gente não consegue nem embarcar na porta de casa, porque é cheio de água junto com esgoto, um fedor terrível, super desagradável. Quando chove, fica pior ainda. A gente tem um sentimento de abandono, né? Os moradores contam que já pediram providência às autoridades, mas até o momento não foi feito nenhum serviço para solucionar o problema crônico da via. Para a gente morar em um lugar confortável, né? A gente sair na rua, às vezes é para sentar na porta, é desagradável. A gente quer ficar um instantinho, pegar uma fresca. Como? No fedor, sem condições. E enquanto não há solução, a vida de aposentado do seu Horácio está longe do que ele planejava. Eu queria ter uma vida melhor, né? Minha aposentadoria, minha casa aqui, trabalhei muito, ela chega lá e cheguei. Então eu queria fazer, o prefeito tivesse uma consciência, que fizesse rede de esgoto, que não tem rede de esgoto. Um abraço ao amigo Horácio.